Aqui é onde muitos corredores quebram. Hoje são 30 quilômetros. Começou quinta-feira, sexta-feira essa preparação. Hoje é domingo, dia 14. E sexta-feira começou essa preparação com hidratação. Ontem já fiz o simulado da minha prova, na parte da alimentação. O que isso significa? Tudo que eu fiz ontem, dando tudo certo, eu replico lá no dia da prova. E eu estou aqui para começar o treino de 30 e olha que maravilha. Aqui é a Praia de Camburi, em Vitória, Espírito Santo. Vou começar aqui, estou com uma turma que vai correr também a Maratona de Vitória ali atrás. E vou testar uma coisa diferente hoje. Um docinho de banana aqui no nosso estado chama de Mariola. Inclusive eu quero saber como é que chama aí na sua cidade. Aqui é Mariola, já vi em alguns lugares chamando de bananinha, nego bom. Enfim, coloca aqui nos comentários como que é o nome do doce de banana. Como é que é o apelido dele aí na sua cidade. E ao longo desse vídeo você vai ver alguns trechos aí do percurso de 30KM aqui em Vitória. Olha que coisa mais linda. Já começa dessa forma. Já começa desse jeito. bonito demais né. Te convido a fazer uma visita a Vitória no Espírito Santo. Correr a Maratona de Vitória, 10 milhas garoto. São as maiores provas aqui. E com certeza você vai curtir bastante essa linda cidade. 4KM de treino. Estou passando aqui em frente ao aeroporto de Vitória. Pra quem nunca veio aqui, Vitória tem um dos aeroportos mais bonitos no Brasil. E tem uma ótima pista aqui em volta que dá pra gente fazer os treinos e usar o aeroporto como base né. Dá pra abastecer com uma garrafinha. Dá pra ir no banheiro como nesse momento a turma que tá correndo comigo já foi ali no banheiro rapidinho. Então eu vou passar aqui ainda. Vocês vão ver nesse vídeo outro momento passando no aeroporto de Vitória. Como são 30 KM, o percurso que nós vamos fazer dá uma volta. E lá pros 20 e tantos a gente passa aqui de novo. E olha o solzão aparecendo. Vamos chegar no quilômetro 10. E aqui nesse ponto, na Maratona de Vitória, é o quilômetro 30. Aqui é onde muitos corredores quebram. tem essa pequena subida aqui. Não tô enganado que são 19 metros de altimetria. Só que é no 30 né. E aí pra quem faz maratona sabe que o 30 tem uma barreira psicológica ali. O famoso muro dos 30. E aqui tem essa subida. Que é um divisor de águas. É aonde vai mostrar quem realmente está preparado ou não. Muita gente quebra. A metade do treino, quilômetro 15. Uma e vinte e três. 5 e 31 de média. Agora começa. Agora é a parte mais gostosa do treino. Aonde que o mental tem que estar forte. Eu estou utilizando um docinho. Que é uma bananinha. Não pode acontecer isso na prova. Se acontece isso na prova. Meu Deus. Deixar cair um gelzinho. Deixar cair uma bananinha. Pode dar ruim. Mas usando esse doce. Tem um gelzinho aqui também. E água né. O clima está maravilhoso aqui para correr. O solzinho está aparecendo. Mas está até um peruzinho. Então a sede não vem. E aí que está o x da questão. Mesmo você não sentindo sede. Vale a pena você. Consumir água. Porque quando vem a sede. Já é um sinal. De desidratação no seu corpo. Então. Já se mula a prova. A cada três quilômetros. Beba um pouco de água. Já que na prova. Normalmente o posto de hidratação é isso. A cada três km. Tem um. Tem um. Um posto de água ali. Uma pausa rápida aqui no conteúdo. Só para te dizer. Que se caso você tenha interesse. De ter o meu acompanhamento nutricional. De forma individual. Através do programa é o melhor km. Que é um programa. De acompanhamento nutricional. Voltado 100% para corredor de rua amador. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Um link para você fazer um contato. Com a minha equipe. E tirar todas as suas dúvidas. Saber. Como é que funciona. Saber mais detalhes. Valores e etc. Então. Caso você tenha interesse. Clica no link. Que está aqui na descrição desse vídeo. E vem fazer parte. Desse grande time. Que é o programa é o melhor km. E ter. Um acompanhamento nutricional. De forma individual. Para sua rotina de treinos. E prova. Quilômetro 17. E 700. Olha que maravilha. Subidão. Tudo que o corredor gosta. No meio de um treino. Uma ladeira. E essa aqui é puxada. Essa aqui é puxada. Eu vou seguir. Aqui. Um treinador. Me ensinou uma vez. Inclina um pouquinho o corpo para frente. Eleva um pouquinho o joelho. E deixa. A frequência de passada. Aumentar. E vai. Só sobe. 5 e 17. De média. De média. Na volta. Vamos ver se a gente mantém. Sustentar. 5 e 17. Na subida. E aqui é. Foda aqui. Olha só. Não tem. Uma calçada adequada. Nem para a galera da bike. Nem para quem corre. Essa porcaria aqui. E aí. Olha só. O perigo. O busão vem. Os carros. 5 e 18 de média. De média. De média. De volta. De volta. De volta. De volta. Faltam 12. Faltam 12. 23 e 500. Fiquei um pouco para trás. Com o brother. Começou a sentir um pouco o joelho. Mas aí deixei ele para trás. E estou tentando buscar. Os amigos ali na frente. Não sei se vocês conseguem ver pela câmera aí. Estou aqui. De média. 5 e 29. Pace da volta. 5 e 10. Eu acredito que eles estão a 5 e 20. 5 e 25. Um pouco. Mas daqui. Um quilômetro e pouquinho. Dois. Já estou. Junto com eles. E esse aqui é o aeroporto de Vitória. Passando de novo nele. Olha que bonito. Então aqui tem duas. Uma volta. Dá 2 quilômetros. E a galera. Trata da bike. Enquanto da corrida. Usa esse espaço aqui. Para estar. Fazendo seus treinamentos. Quilômetro 26. 2 horas e 22. 5 e 29 de média. Passei a turma. Eles pararam. Lá no aeroporto. Basteci as garrafinhas. Só que eu estava no ritmo tão bom. Que. Se eu parar. Eu ia perder o ritmo. Mas. Voltei para o meu ritmo normal aqui. 5 e 35. Agora. 5 e 35 de. Pace da volta. Vamos lá. Fechar esses. E aí. 5 e 30. 7. Depois de. 2 horas. 44. pace. Vai dar. Vai fechar com 12 e 45. 30 quilômetros. Graças a Deus Finalizados Agora Fechamos Caramba 2h45,01 30km Cara Muito bom Muito bom, 5,30 de média Muito bom, nada, excelente 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 Vou sentar aqui pra Dar um feedback pra vocês Bom Esse foi o treino de hoje Utilizei Gel de carboidrato Utilizei Sais minerais Utilizei Variola Doce de banana No intratreino Deu super certo Mas Ainda tem pontos pra ser Pra serem melhorados Que é a variação de ritmo Eu tô variando muito o ritmo Teve uma hora que foi por escolha, né Tentar alcançar a turma Mas nos outros trechos Teve muita variação E pensando na maratona Isso acaba Não sendo Inteligente Você acaba Não sendo tão econômico, né Pelo menos na minha percepção Então Quanto mais Ritmado tiver A sua corrida Mais econômico Você vai ser Pelo menos É uma estratégia Que eu adoto, né Tem outros corredores Que adotam Outro tipo de estratégia E agora É recuperar Muita água Existe uma estratégia Pós Corrida, né Que eu passo Pros corredores Que fazem acompanhamento comigo Eu aplico em mim também Eu vou começar agora Com água de coco Andando ali Pra frente Começa agora Com água de coco E vem A parte do plano alimentar Que é O plano do longão, né Todo corredor Que faz acompanhamento comigo Pelo programa É o melhor KM Tem um cardápio Exclusivo pro longão Talvez essa seja Uma grande diferença Pra você, né Você come a mesma coisa Todos os dias Então, pô Igual no meu caso Corri 30 km Não tem como Eu comer a mesma coisa Do que terça-feira Que eu corri 8 Gasto calórico Totalmente diferente, né Então agora Precisa De energia Precisa de água Precisa de polifenóis Precisa de antioxidante Porque o dano Muscular foi Estalado aqui no corpo Então tem que Disponibilizar nutriente Pra recuperar Pra não ficar quebrado Ao longo do dia Bom, você viu aí Como é que foi Esse treinamento De 30 km Que tá aí Na reta final do ciclo Para a minha maratona Que será dia 25 de agosto Agora Dando sequência Na explicação Do pós-treino O que foi feito ali Foi 2 litros De água de coco Logo imediato ali, né Terminei o treino Comprei Não tomei tudo De uma vez não, né Fui tomando aos poucos Ao longo do dia E mais 3 litros de água Eu já adianto Que mesmo tomando 5 litros de água A minha urina Ela ficou ainda No final do dia Amarelada Porque 30 km Tem um desgaste muito grande O X da questão Durante a corrida Não tive sede E aí que entra a questão De conhecimento, né Não estou tendo sede Muitos de vocês Fazem o quê? Não bebem água E aí E aí E aí O dano muscular As dores E o cansaço Durante E após A sua corrida Sempre serão Maiores Então Beber água Durante E repor essa água No pós-corrida É fundamental Para que você tenha Uma boa recuperação E eficiência No seu treino Depois disso Vem a parte Da alimentação Que aí entra Um critério Muito individual Que é a questão Do peso Da altura Do gasto calórico Do ritmo Que foi, né Então no meu caso 30 km Um peso de 5,30 E aí tem outras pessoas Que talvez tem Idade Mais elevada Ou menos Altura Peso E um ritmo Diferente Então o gasto calórico Também será diferente E aí a alimentação Precisa ser diferente No sentido de calorias De quantidade de nutriente Então o pós-treino Foi muito básico Já veio uma refeição inicial Com carboidrato No meu caso Eu gosto muito de pão Principalmente no final de semana Foi maravilhoso Então eu consumi pão Depois o almoço Bastante carboidrato Com saladas Com verduras Para aumentar As quantidades De antioxidantes Na parte da tarde Utilizei A água de coco Que eu comprei Os dois litros Estava tomando água de coco E fiz a mesma coisa Pós-treino Pãozinho de novo E por último Fiz um jantar Que foi muito parecido Com o almoço É um repeteco Do almoço Só que não tinha Verduras Menos Menos as verduras Então alimentação Simples Simples Só que com muito volume Porque a necessidade Foi grande Se você quer Aprender mais Sobre isso Se você quer ter Esse tipo de acompanhamento Com comida simples Com alimentação simples Para a sua realidade É só você vir aqui Na descrição desse vídeo Tem um link Para você falar Com a minha equipe E você pode mandar Uma mensagem Tirar as suas dúvidas Sobre como funciona O meu acompanhamento Nutricional Através do programa Para o meu melhor Espero que você tenha Curtido esse vídeo Um forte abraço E até a próxima